Ou seja, quando o Saddam mudou do dólar para o euro, foi lá a outra, justamente com seus aliados, em nome da democracia e da liberdade, e matou o Saddam. Agora, não infelizmente, aconteceu, infelizmente, com o cadáver, o mesmo destino, que vem repercutindo essa cruzada, insana, feita fruta. Então, o senhor acredita que a organização multilateral, com mais tecnologia, informação e poder acidental, como um em si, seria incompetente? Novamente, pergunte o senhor, porque os palavras do senhor são incoerentes. É incompetente, visto que... Então, o senhor confia. Peraí, deixa eu falar. Não só incompetente, como também, ela ajudou a criar, primeira, ações jihadistas, que utilizaram esse preceito de guerra e de confusão nesses países, para destuprar a visão islâmica e tentar perpetuar uma jihad, não só contra os países da OTAN, mas contra todo o mundo. Ou seja, a OTAN tem agido de modo, não só incompetente, mas de modo totalmente útil e infantil, porque acha que ela é a única representante legal para fazer essas ações. Ou seja, a Rússia, enquanto acha fortemente, que ela não aja sozinha, mas que ela ouça o mundo, porque ela não é o mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.